Dia 2 de outubro, vote para deputado federal, Joaquim Passarinho, com o número 2200, o candidato do Bolsonaro. Dia 2 de outubro, temos o candidato certo para votar em Joaquim Passarinho. Pela família voto consciente, ele tá com o nosso presidente, Joaquim Passarinho posso votar, pela escola cívico-militar. Joaquim Passarinho, o federal que eu quero, 2200, 2200. Joaquim Passarinho, o federal que eu quero, 2200, 2200, Joaquim Passarinho. Dia 2 de outubro, vote certo, vote Joaquim Passarinho, com o número 2200, confirma. Um mito chegou, um mito chegou, e o Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. Um mito chegou, um mito chegou, e o Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. Um mito chegou, um mito chegou, um mito chegou. O povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocresia, nos tempos de hoje claramente posso ver, que defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu, a honestidade chegando, voltando a cena, por isso Bolsonaro reclamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo, passam mal, mamaram na teta do governo marginal, boquinha vai secar, tá ligado, eu passo mal. Onde que progresso, eu quero pro meu país, Bolsonaro, representa um futuro mais feliz, ir à escola, porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Onde que progresso, eu quero pro meu país, Bolsonaro, representa um futuro mais feliz, ir à escola, porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Onde que progresso, não tem idade pra isso, ideologia de gênero, ó, que nojento nascer menino, vou me tornar um homem, Deus quis aceitar. Sim, não me incomode, obrigado, meus pais, pela orientação, Bolsonaro na cabeça e no coração, todos brasileiros que a minha voz escuta, pátria, sou teu filho, não vou fugir a luta. O mito chegou, e o Brasil acordou, a esperança de verdade é olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, 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 e o Brasil acordou. A esperança de verdade é olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, 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 oh. Ele sempre teve a razão. O mito chegou, cada mais honesto no meio de toda essa podridão. O mito chegou. Deus te deu a missão de governar a maior nação O mito chegou, Bolsonaro é o presidente O mito chegou, o mito chegou O mito chegou, e o Brasil acordou A esperança de verdade, olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou, e o Brasil acordou A esperança de verdade, olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou, o mito chegou O mito chegou Sou de mentiras, tantas falácias e hipocresia Nos tempos de hoje claramente posso ver Que defende o Brasil acima de seu interesse Uma nova onda tomou conta do Brasil De forma espontânea como jamais se viu A honestidade chegando, voltando à cena Por isso Bolsonaro é clamado onde chega TV, rádio, revista, jornal Artistas, atores da Globo, passam mal Mamaram na teta do governo marginal Boquinha vai secar, tá ligado, eu passo mal Olha que progresso Eu quero pro meu país Bolsonaro Representa um futuro mais feliz Ir à escola porque quero aprender Ciência, matemática, física, ponto que Progresso Não tenho idade pra isso Que nojê, tô nascer menino Vou me tornar um homem Deus quis assim Não me incomode, obrigado Meus pais pela orientação Bolsonaro na cabeça e no coração Todos brasileiros que a minha voz escuta Pátria, sou teu filho Não vou fugir a luta O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade O dia de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade O dia de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou Ele sempre teve a razão O mito chegou Cara mais honesto no meio de toda essa podridão O mito chegou Deus te deu a misão de governar a maior nação O mito chegou O mito chegou Bolsonaro no presidente O mito chegou O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade Olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade Olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou O mito chegou O povo já cansou de mentiras Tantas falácias e hipocresia Nos tempos de hoje claramente posso ver Que defende o Brasil acima de seu interesse Uma nova onda tomou conta do Brasil De forma espontânea como jamais se viu A honestidade chegando voltando a cena Por isso Bolsonaro reclamado onde chega TV, rádio, revista, jornal Artistas, atores da Globo, passam mal Mamaram na teta do governo marginal Boquinha vai secar, tá ligado, eu posso mal Olha que progresso Eu quero pro meu país Bolsonaro Representa um futuro mais feliz Ir à escola porque quero aprender Ciência, matemática, física, português Não tenho idade pra isso Videologia de gênero Ó, que nojento nascer menino Vou me tornar um homem Deus quis assim Não me incomode, obrigado Meus pais pela orientação Bolsonaro na cabeça e no coração Todos brasileiros que a minha voz escuta Pátria, sou teu filho Não vou fugir a vida O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade Odear de criança agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou O mito chegou Oh, oh E o Brasil acordou O mito chegou A esperança de verdade Odear de criança agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou Ele sempre teve a razão O mito chegou O cara mais honesto no meio de toda essa podridão O mito chegou Deus te deu a misão de gobernar a maior nação O mito chegou Bolsonaro no presidente O mito chegou 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 Ya lo sabem O povo já cansou de mentiras Tantas falácias e hipocresia Nos tempos de hoje Claramente posso ver Quem defende o Brasil acima de seu interesse Uma nova onda tomou conta do Brasil De forma espontânea como jamais se viu A honestidade chegando, voltando a cena Por isso Bolsonaro é clamado onde chega TV, rádio, revista, jornal Artistas, atores da Globo, passam mal Mamaram na teta do governo marginal Boquinha vai secar, tá ligado, passa mal Onde que progresso, eu quero pro meu país Bolsonaro, representa um futuro mais feliz Ir à escola porque quero aprender Ciência, matemática, física, português Não tenho idade pra isso Que nojento nascer menino Vou me tornar um homem, Deus quis assim Não me incomode, obrigado meus pais Pela orientação, Bolsonaro na cabeça e no coração Todos brasileiros que a minha voz escuta Pátria, sou teu filho, não vou fugir a luta Um mito chegou, e o Brasil acordou Esperança de verdade, olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor Um mito chegou, oh oh E o Brasil acordou Esperança de verdade, olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor Um mito chegou Um mito chegou, oh 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 Ele sempre te vê a sol